Os Correios anunciaram um plano de demissão incentivada para trabalhadores com mais de 35 anos de empresa. A iniciativa visa reduzir as despesas de pessoal com uma economia anual de 800 milhões de reais na folha de pagamento. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o plano prevê o pagamento do incentivo, mas não possui muitas vantagens para os trabalhadores. Aí será feito um cálculo sobre, vai pegar 5 anos, a média de 5 anos de salário, multiplicar pelo tempo de serviço e dividir por 100, que é onde vai dar o salário que o cidadão vai receber durante 8 anos. Não tem uma vantagem grande, talvez tivesse vantagem se fosse paga à vista. Tem até um exemplo ali de um cidadão que ganha 6 mil reais, ele vai receber 2.100 por mês. Se receber isso de uma vez, daria 201 mil e poucos reais. Então, daria para o cara fazer alguma coisa assim, mas parcelado em 96 meses já fica mais difícil. 2.100 para quem ia 6, cair para 2.100, não tem vantagem nenhuma. Além do que o cara pede o Vale de Alimentação e a Ciência Médica também. Segundo a nota divulgada pelos Correios, a vigência do plano de desligamento incentivado é de 5 meses. E ocorrerá de forma voluntária, onde o trabalhador não precisará cumprir o aviso prévio. Atualmente, no estado de Rondônia, existem 76 empregados, cujo perfil se enquadra no plano e poderão requerer o pedido de demissão junto aos Correios. Ainda de acordo com informações do presidente do sindicato, se os funcionários aderirem ao plano de demissão, haverá prejuízos no atendimento e aumento da carga de trabalho. Prejuízo para o trabalhador. Já estamos com o quadro de funcionários defasados, tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, a nível de Rondônia, a nível de Brasil. E, tipo assim, se tivesse adesão mínima, que eles esperam uma adesão mínima de 6 mil funcionários, já daria um impacto muito grande na qualidade do serviço prestado para a população. Porque a população já está recebendo correspondência, tanto SEDEX como correspondência normal, atrasado por falta de efetivo, maioria carteiro. A falta de previsão para novos concursos com mais contratações agrava ainda mais o quadro e sobrecarrega principalmente os carteiros que estão no exercício da profissão. O setor mais defasado, nos Correios de Rondônia, nós teríamos um déficit aqui para melhorar, Rondônia ficar bom, mais uns 150 carteiros. Por que o quadro mais defasado é carteiro? Porque o carteiro adoece muito. O excesso de trabalho está na questão de dobras, que se tem o nome no Correio Dobras. Quando um carteiro falta, o que está do lado dele vai dobrar, vai entregar o dele, que é o setor dele, e mais, pelo menos a metade do outro.